Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor, no vídeo de hoje eu separei pra vocês os perfumes fresquinhos e adocicados, né? Que é o que agrada a maioria, que são inspirados nos melhores perfumes de grife, tá gente? Vocês vão também economizar muito, então se vocês quiserem saber quais são esses perfumes, né? Que se encaixam no seu gosto, que é o que agrada a maioria também, tá? Que são ótimos pra você até presentear, porque já que eles são adocicados, ou seja, não são muito doces São também frescos, versáteis, né? Pode ser assinatura também Então, ó, eu vou mostrar pra vocês a seleção aqui dos perfumes que eu tenho, né? Da Tipos, que mais se encaixa neste gosto olfativo, tá? E também ótimo pra você usar agora nesse calorão, viu gente? Então, ó, já vai deixando o seu like Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Flávia Amor Que sempre tem novidades da perfumaria aqui pra todos os bolsos e todos os gostos, viu gente? Então Flávia, mas como assim Tipos? Aonde que eu compro? Olha gente, vocês compram perfumes da Tipos lá no site deles Eu tenho o cupom Flávia Amor, que vocês vêm no desconto também E se você também quiser personalizar o perfume, eles têm a opção de colocar a foto no frasco, tá gente? Olha só que bacana, ó Esse é o frasco padrão, né? Da Tipos, bem bonito E aí você coloca uma foto atrás, né? Você personaliza o perfume e coloca o seu cheiro favorito também Que tem uma lista de mais de 84 fragrâncias pra vocês escolherem, tá? Tanto feminina quanto masculino também, viu gente? Então, ó, é uma ótima dica pra você aí que curte perfume, curte também presentear, né? Gosta também de se presentear E tipo esse frasco também, ó, depois que acabar o perfume vira um porta-retrato bem bonito, né? Pra você colocar na penteadeira, né gente? Então, a pessoa que for ganhar também vai adorar, né? A criatividade aí Então eu vou começar com o primeiro, que eu tenho dois deles aqui Eu gosto tanto que a Tipos me enviou dois, gente Que é o 010, ó Eu tenho um que é no outro frasco, sabe? Que antes vinha uma tampa branca, que eu nem trouxe aqui, tá? Eu vou mostrar mesmo esses dois aqui Que tá cheio ainda, né? Porque chegaram recentemente Que é o 010, tá gente? Inspirado no Hypnose, viu gente? É um dos melhores contratipos do Hypnose, na minha opinião, tá? É esse aqui da Tipos Gente, que perfume maravilhoso O Hypnose, pra quem não sabe, tem esse cheiro Levemente adocicado, mais fresco também E com baunilha, sabe? Ele tem também muito maracujá, né? Que é o diferencial dele Então ele fica nessa mescla aí Floral, baunilha, maracujá, né? E tem um cheiro levemente assabonetado também Que eu sinto, um algo pós-banho, sabe? No meio do Hypnose É por isso que é um perfume hipnótico, tá? E você que ama o Hypnose, ó Pode comprar esse inspirado aqui Que é muito parecido E por ser fresco, até que fixa bem na minha pele Fixa em torno de umas 7 horas por aí, tá? O Hypnose em si, né? O de grife mesmo Fixa menos na minha pele Fixa umas 5 horas no máximo, viu, gente? Às vezes nem isso, tá? E esse aqui da Tipos Ele não é forte, tá, gente? Mas ele fixa um pouquinho mais, viu? Mas compensa, né? Já que o preço dele é muito mais em conta, gente O próximo também que eu vou indicar pra vocês É o 030 Que é inspirado no Nina De Nina Witch, tá? Que é aquela maçãzinha, sabe? Que tem um cheirinho também bem cítrico Na vibe light blue Porém mais doce, viu? Mais adocicada Então se você curte cheirinho de limão Curte cheirinho adocicado floral também, né? Com algo docinho assim de fundo Você vai amar, gente Esse contratipo aqui deles Que é o 030 Também que chegou recentemente, tá? Que é do Nina Nossa, eu fiquei de boca aberta Então por isso que eu coloquei ele aqui Porque é muito raro De se achar um contratipo do Nina De Nina Witch, né? É que não seja tão cítrico assim, sabe? Porque geralmente Todos os contratipos do Nina, né? Todos foram mais cítricos, sabe? Chegando perto a ser um contratipo do light blue Pra vocês terem uma ideia Já esse aqui não Esse daqui ele é fresco Ele tem aquele adocicado do Nina, né? Que lembra também até uma maçã verde, tá? E é muito gostosinho, gente Pra você usar no calor Nossa, no calor é top Eu vou pegar também um aqui Da linha Candy Que é uma linha deles Esse aqui é o Candy Bala de Menta, tá? Então você que curte aquela bala de menta De antigamente, sabe? Que você chupava E tinha aquele fundinho ali de melzinho É esse perfume aqui, viu? Ele sai bem fresquinho, mentolado Depois ele vai ficando cada vez mais docinho Mas é um doce bem agradável, viu, gente? Então esse aqui Candy Bala de Menta É daquele perfume adocicado Fresco, refrescante Pra quem curte menta, viu? Eu também super indico E fixa até que bem na minha pele, tá? Fixa em torno de umas sete horas também Esse da linha Candy, viu, gente? O próximo aqui, gente É o 023 Que ele é contratipo do 212 tradicional, tá? Eu fiquei de boca aberta, gente Com a similaridade, né? Já que eu tenho o 212 aqui também O de grife, né? Esse aqui que tem essas duas Vou até mostrar o fraco pra vocês aí Olha só E assim, tem a mesma fixação, tá? Dura aí em torno de umas quatro, cinco horas E esse 023 aqui é muito parecido Aquele cheirinho fresquinho, sabe? Que lembra aquelas fraldinhas de neném, né? Que tem também muita flor de cactus, né? Aqui Que é o diferencial Aquele fundinho bem almiscarado Levemente adocicado E olha, você que curte zero açúcar Esse aqui já é o menos doce, tá? Mas como aí o tema do vídeo aí São perfumes adocicados também, né? Versáteis Então esse 023 aqui dá tipos Pra quem quer um bom contratipo do 212, ó Se joga, gente Eu gosto muito desse aqui, tá? Fixa em torno de umas quatro, cinco horas também na minha pele Viu, gente? Então, ó Essa é a minha seleção de perfumes aí, né? Acho que eu mostrei todos aqui pra vocês De perfumes que são versáteis E adocicados e frescos, né? Ótimo pra você usar no dia a dia Pra ser assinatura Pra você presentear também Aproveita, ó Entra no site Perfume com Foto E personaliza o seu perfume, sabe? Tem sempre promoções lá no site deles, viu, gente? Então, a cada mês eles fazem uma promoção lá, tá? E usa o cupom Flávia Amor Que vocês ganham 20 reais de desconto, viu, gente? Às vezes vocês ganham até Nossa, outro perfume, sabe? Então eles sempre estão fazendo promoções Lá no site, viu? Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo E também passando aqui na tela Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye, bye Tá aqui Tchau